Música Superior Tribunal de Justiça decide que destituição do poder familiar não pode ser anulada por falta de citação do suposto pai que não registrou a criança. A terceira turma do STJ manteve a córdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de sentença, onde supostos pai e avó paterna de uma criança adotada tentavam anular a destituição do poder familiar da mãe biológica. Segundo o processo, a criança foi abandonada no hospital pela mãe horas depois do parto e o registro de nascimento foi feito apenas com o nome dela, já que era ignorada a identidade do pai. O argumento principal dos autores da ação era a falta de citação do suposto pai biológico no processo de destituição. Porém, a turma considerou que o homem era desconhecido na época do nascimento da criança, tanto que não está no registro civil. A ação anulatória de sentença foi julgada improcedente pelo Tribunal Paulista, que considerou que a criança havia sido adotada há mais de seis anos, situação que não poderia ser modificada depois de tanto tempo. No recurso especial ao STJ, os supostos pai e avó paterna afirmaram que antes da adoção deveria ter sido esgotada a busca pela família da criança, especialmente porque a avó paterna teria demonstrado interesse em obter a guarda. Essa advogada explica que a principal diferença entre recursos, ação recisória e de nulidade é entre os prazos decadenciais e prescricionais. No caso da ação de nulidade julgada nesse processo, não existe prazo e pode ser solicitada a qualquer tempo. Em regra, o cabimento dessa ação pode ocorrer em três possibilidades. A primeira é quando o julgador decide embasado em lei, que posteriormente o STF declara essa lei inconstitucional, mediante o controle abstrato. O segundo caso pode ser quando o juiz decide, antes mesmo de fazer uma averiguação, se as condições da ação estão presentes naquele caso. Ou em terceiro, quando for proferida uma sentença de mérito, que prejudica uma sentença já julgada anteriormente. A relatora do recurso no STJ, a ministra Nancy Andrighi, explicou que a ação anulatória de sentença é uma espécie de ação autônoma de impugnação extremamente excepcional, admissível apenas em situações onde o vício da decisão judicial impugnada seja tão grave que nem deveria existir, como, por exemplo, quando não houve a citação regular do réu. Nancy Andrighi explicou ainda que o pretenso pai não tinha relação jurídica de poder familiar com o menor, por isso, não poderia ser réu na ação em que se pretendia decretar a destituição do poder familiar.